Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e a Riot revelou no PBE a nova cápsula do Prime Gaming. Se você puder deixar aquele like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Tô tentando chegar nos 50 mil inscritos, então se inscreve aí pra apoiar o Nautiline Games a trazer esse tipo de vídeo pra vocês e vamos conferir como é que ficou a nova cápsula do Prime Gaming. Antes disso, eu tenho que lembrar pra vocês que a última cápsula do Prime foi essa bem aqui, que foi disponibilizada no dia 16 de fevereiro. O principal loot que os jogadores gostavam era 350 RP e 5 essências míticas, além de todos esses bem aqui. A nova cápsula do Prime Gaming apareceu nos arquivos do PBE e foi mostrada pelo Skins Spotlight nessa publicação e tá aqui o resumo do que vem nela. Eu fiz o comparativo dessa nova cápsula do Prime Gaming com a antiga. O loot pode mudar, não está 100% confirmado que vai ser exatamente isso aqui, mas se for, 5 essências míticas a menos pra ganhar uma sentinela misteriosa no lugar. Sendo que a quantidade de RP e a quantidade de essências laranja não foi revelada. Aqui você pode ver que ele não diz exatamente na publicação. Então tá em aberto a quantidade de RP que a gente vai ganhar e de essências laranja. Com relação à data de chegada dessa nova cápsula, deve ser em alguma data depois do dia 16 de março, mas isso ainda não está 100% confirmado. Siga o canal pra mais novidades, pra revelar exatamente quanto de RP e essências laranja será dado nessa cápsula e comenta pra ficar sabendo se você ainda vai assinar o Prime Gaming. Se gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!